Música Muito bem, nós estamos aqui na Vila Independência, né? Mais precisamente, em frente à bercearia do amigo Clóvis Forcato. Hoje, 12 de outubro, dia das crianças. Há 26 anos atrás, ele começou esta homenagem à criança. E hoje, nós estamos aqui e eu vou trazer mais informações sobre esta grande festa. Como eu disse, acontece há 26 anos. Clóvis Forcato, é uma realização para você, né? Graças a Deus. E cada ano que passa, mais brinquedos aí para a doação para as crianças, né? É, porque é por causa dos nossos colaboradores, né? E a gente colabora com todo mundo também. Agora, como você disse, né? Vários colaboradores participam desta festa. Graças a Deus. Sempre foi assim? Sempre foi assim, cada vez aumenta mais. Agora, 26 anos é uma história, uma vida aí que você dá alegria para as crianças. Qual a sua situação? Não tem nem jeito de você falar, né? A sua filha está aqui agora. Quando você começou a fazer, ela era ainda criança. Agora já é mãe, né? É, isso aí, né? E você já é avô. Graças a Deus. E se sente pai dessas crianças que participam aqui, não? Ah, a gente respeita eles, né? É. Só isso. Parabéns, Clóvis, em nome da minha família. Quero parabenizá-lo por essa festa. Nós sabemos aí o esforço que você faz o ano todo aí para fazer uma festa bonita como essa, tá? Obrigado, Jota. Esse aqui, ó, é o Edilson. Eu vou conversar com ele daqui a pouquinho. Ele vai falar da emoção de estar junto com a gente nesta festa, da 26ª Festa das Crianças. Olha o Edilson atrás de mim aqui, ó. Oi, Edilson. Como é que é participar desta festa bonita do nosso amigo Clóvis Forcaro? Olha, Jota, já há bastante tempo eu participo aqui. Realmente é um dia bastante cansativo, mas ao final do dia é um dia confortante, gratificante. Não tem nada no mundo igual você vê o sorriso de uma criança quando recebe um presente, quando ganha um sorvete, quando ganha uma bola. Então é cansativo fisicamente, mas para a gente como pessoa, como ser humano, não tem experiência melhor. Agora são 26 anos, né? Como eu disse, como disse o Clóvis, é uma vida colaborando e fazendo a alegria das crianças. E você sempre junto, né? Isso que é importante, né? Sim, a gente está sempre junto, todo ano participando, ajudando, colaborando, fazendo o que é possível para que essa festa aconteça. Porque a festa é do Clóvis Forcaro. Mas como ele mesmo diz, é Clóvis Forcaro em amigos. Porque sem amigos não acontece. Ele precisa da colaboração de todos e todos estão aqui para ajudar e colaborar da melhor maneira possível. Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois do amor. Pra longe demais, pra longe demais, saudade de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormo e acordo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor. Uma noite fria de uma flor e as folhas caídas do chão, da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Que ela era a flor mais linda do chão, que me beijou depois do amor. Pra longe demais, pra longe demais, saudade de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormo e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo, eu dormo e acordo sorrindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.